Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora, ao vivo aqui pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube, a inauguração do Museu do Supremo Tribunal Federal. O espaço é projetado em 2019 pelo arquiteto modernista Paulo Mendes da Rocha, falecido em maio deste ano, aos 92 anos. Localizado no subsolo do edifício sede, foi redimensionado e renovado. A obra contou com o patrocínio do Banco de Brasília, além de parcerias firmadas com a Associação de Magistrados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil, que anualmente terão espaço para realizar exposições relacionadas à história do judiciário. Vamos acompanhar agora a abertura da cerimônia. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, boa noite. Iniciaremos, neste momento, a cerimônia de inauguração do Museu do Supremo Tribunal Federal, obra que contou com o patrocínio do Banco de Brasília, além de parcerias firmadas com a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos Advogados do Brasil. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelos canais oficiais do STF no YouTube. Compõem o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, suas excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes. E ainda, sua excelência, a senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Sua excelência, o senhor ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Sua senhoria, o senhor doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua excelência, a senhora doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. E sua senhoria, o senhor doutor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente do Banco de Brasília. Neste momento, fará uso da palavra sua senhoria, o senhor doutor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente do Banco de Brasília. Por favor. Boa noite, ministro Luiz Hux, presidente do STF. Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministra-presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, doutora Renata, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Bruno Bianco, advogado-geral da União. Em 2019, nós iniciamos uma gestão no Banco de Brasília, procurando resgatar e reposicionar toda a atuação do banco, mostrando que uma instituição pública pode ter um impacto significativo na sociedade, atuar transformando realidade, gerando emprego, renda, mostrando que pode ser competitiva, moderna, protagonista do desenvolvimento. E ainda em 2020, tivemos contato com o então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que nos apresentou uma proposta de construção, reforma ou construção do novo museu do STF. Proposta essa que nos deixou bastante animados, orgulhosos da oportunidade de participar desse momento especial. Como um banco público da capital federal, também é nosso papel zelar pela preservação do acervo, da cultura, da história do nosso país, em especial da capital federal. E nos causava estranheza uma instituição do tamanho, do significado e da representatividade do Supremo, que ainda não tivesse um museu à altura. Então, de pronto, aceitamos o desafio, nos colocamos adiante para, junto com a MB, junto com a AB, viabilizar essa primeira fase, e que a gente espera que logo outras venham, e a gente desde já manifesta a intenção e a disposição de estar junto do STF, para que essa história seja preservada de fato. Na nossa visão, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira pode compreender a real importância da justiça, da cidadania, sem conhecer o papel do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, só nos resta agradecer a oportunidade de participar de uma etapa tão importante e, mais uma vez, reforçar a nossa disposição, de dar passos adiante, estarmos juntos nas fases seguintes da construção do museu. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, contem conosco. Boa noite a todos. Tem a palavra a senhora doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Boa noite a todos e todas. Peço perdão pela minha voz, eu estou quase afônica. Queria cumprimentar o ministro Luiz Fux, presidente dessa corte, em nome de quem cumprimento todos os ministros, meus chefes. Com muito orgulho que a MB hoje venha inaugurar esse museu em parceria com o BRB, uma ideia que foi sonhada pelo ministro Dias Toffoli e concretizada pelo ministro Luiz Fux, que dá bem o sentido de unidade dessa casa, de preservação dos valores da justiça brasileira. No nosso acervo, nós coletamos objetos maravilhosos pelo Brasil todo, as cortes do Brasil todas ficaram muito animadas em poder mostrar essa história. A gente tem aqui objetos, por exemplo, como o barco da justiça itinerante, começou, o barco que começou a justiça itinerante, as varas que eram utilizadas no passado e que deram nome às serventias judiciais ocupadas pelos magistrados. Enfim, um passeio belíssimo pela história da justiça, mas também pela história do poder judiciário, que é esse sustentáculo do nosso Estado democrático de direito. Essa corte constitucional, que é a que mais julga processos no mundo, que é a que mais entrega à sociedade, o que ela mais precisa, essa sociedade brasileira, que tem 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, esse acervo de decisões está todo retratado nesse belíssimo espaço, que foi construído com muito amor e carinho, com o esforço de todos os nossos colaboradores que têm aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial à minha diretora, Maria Isabel, que dedicou todos os seus dias e suas noites para que esse dia acontecesse. A MB fica muito grata e relembra que a história de criação da MB, que está aí retratada, ela culmina com o ministro Edgar Costa. Ele é que chamou a reunião dos primeiros magistrados para se reunirem em associação. Isso está tudo aí exposado no museu. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os ministros e a confiança depositada na entidade AMB, que tem 72 anos de história. Muito obrigada. Nesse instante, passo a palavra à sua senhoria, o senhor doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite a todos. Eu quero saudar o presidente Luiz Fux, ministro Rosa, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministro Fachin, Renata Gil, minha querida amiga, presidente da MB, nosso diretor do BRB, parabenizando por esse evento, ministro Apiduzzi, o nosso advogado-geral da União. Serei breve também, mas lhe confesso que o advogado aqui tem que estar mais emocionado. Faz parte da advocacia e eu tenho que dividir com todos que, quando eu entrei, por exemplo, vi o Centro Cultural, o espaço do ministro Menezes de Direito, e sabendo que estávamos hoje aqui, estamos hoje aqui, reunidos para, pós-pandemia, inaugurar um espaço de memória do judiciário, da luta do povo brasileiro por liberdade, da luta e da coragem do povo brasileiro naquilo que tem sido o seu cotidiano nesses 200 anos, que é enfrentar crises. Então, o que é esse museu que nós, em parceria, e agradecemos, ministro Toff, ministro Fuchs, o convite, esse convite sagrado, que honra muito a ordem dos advogados? O que é esse museu? Ele é o espelho do passado que projeta o nosso futuro. Ele é a afirmação para o nosso povo que o poder judiciário brasileiro, a advocacia, eles estão aqui firmes e fortes em defesa da democracia. Me perdoem ser muito direto. A história dos homens e mulheres que é, no fundo, o que está retratado lá dentro é a história da coragem e da independência. Quero dizer também, como carioca, aqui temos muitos cariocas, ministro Fuchs, Renata, que as palavras de coragem e independência que aqui, nesse belo prédio, no coração do Brasil, hoje são ouvidas, começaram também na nossa Cinelândia, na Rio Branco, passaram pela capital histórica desse país. Então, nesse museu, meus amigos, a Ordem tem muito orgulho, nesse museu também estão as palavras e também está a memória de Sobral Pinto, de Rui Barbosa, de Evandro, de Heleno Fragoso, que não se calaram nos momentos que o Brasil precisava das suas vozes. Viva o Poder Judiciário, viva o Supremo Tribunal Federal, sua memória e seu futuro. Para proferir seu pronunciamento, tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fuchs, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite, as senhoras e senhores. Queria, em primeiro lugar, me dirigir às suas excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, nosso tecano, ministro Dilma Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, minha vice-presidente pela segunda vez, ministro Edson Fachin, ministra Maria Tereza, Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior de Trabalho, que ontem me condecorou naquela casa de estudos tão profundos, ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, doutor Felipe Santa Cruz, nosso parceiro nesse museu, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Renata Gil, essa mulher combatente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e o senhor Paulo Henrique Bizerra Rodrigues Costa, presidente do Banco de Brasília, que muito nos auxiliou na edificação dessa obra. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de destacar que há determinadas passagens literárias que consubstanciam aquilo que representa o ato que nós estamos participando. O filósofo Edmund Burke, na sua passagem literária, ele destaca que um povo que não conhece, não cultua a sua história, está fadado a repetir os seus erros. Exatamente imbuído desse sentimento e com um senso de responsabilidade que ele descortina que temos a honra e a satisfação de apresentar à sociedade brasileira as novas instalações do Museu do Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de espaço multifacetado que abrigará a memória e a narrativa institucionais da Suprema Corte Brasileira com acervo que remonta ao início do século XIX, ainda no período da denominada Casa de Suplicação do Brasil. Essa iniciativa é mais um passo que se soma às ações de pesquisa, de preservação e de divulgação da memória institucional desta Corte, iniciadas há mais de 40 anos, em 1978, sob a competente gestão do eminente ministro-presidente Thompson Flores. Naquela época, destinou-se uma sala de 250 metros quadrados para a exposição pública do mobiliário da antiga sede do Supremo Tribunal Federal. Com o passar dos anos, mudanças organizacionais em nosso edifício-sede impuseram a alteração desse espaço de difusão, de modo que o acervo ali existente foi dispersado entre vários locais da Corte, tais como o Salão Nobre, o Hall dos Bustos e a Reserva Técnica do Supremo Tribunal Federal. Em 2019, sob a competente liderança do então ministro-presidente Dias Toffoli, a Corte aprovou em sessão administrativa plenária o projeto de construção das novas instalações do museu. Esse foi o impulso que precisávamos para conferir um espaço condizente à relevância constitucional da memória histórica da Suprema Corte. Couve ao genial professor Paulo Mendes da Rocha, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor Ricardo Lewandowski, a tarefa de idealizar o projeto arquitetônico de nosso museu. Integrante da Escola Paulista de Arquitetos Modernistas, dirigida por João Batista de Lanovo, o professor Paulo orgulha nosso país pela sua substanciosa contribuição para a arquitetura e para o urbanismo em nível mundial. Em 2006, ganhou o prêmio Pritzker, considerado o prêmio Nobel da arquitetura. Em 2021, infelizmente, nos deixou rumo ao plano celestial aos 92 anos, durante a finalização exatamente das obras do museu. Não sem antes resumir com muita propriedade a imponência e a importância de seu projeto monumental, que dizia a preservação da memória e do acervo histórico da Suprema Corte é tão importante quanto possa ser a memória para qualquer processo educativo. Para desempenhar a missão de conferir maior visibilidade ao que consta do acervo histórico da Corte, os espaços do tribunal foram readaptados. Assim, ao museu foi destinado uma área de quase mil metros quadrados, sem que, contudo, se descaracterizasse a linguagem modernista de Oscar Nehamaia e a estrutura original do palácio tombado pelo patrimônio nacional. Em seu novo espaço, os visitantes do museu poderão deleitar-se com os seguintes elementos integrantes dessa nossa iniciativa. Primeiro, um acervo documental contendo processos históricos do Supremo Tribunal Federal como verbo e graça e o habeas corpus 403, 406, perdão, impetrado em 1983 por Rui Barbosa. A primeira ação direta de inconstitucionalidade do tribunal, a ação declaratória de inconstitucionalidade número 1. a ação civil originária número 7, que dispunha sobre os limites territoriais entre os estados do Brasil. Livros de posse, correspondências pessoais e institucionais e até atas históricas com a ata de instalação do próprio Supremo Tribunal Federal em 1891. Contém o museu ainda um acervo fotográfico abarcando fotografia das diferentes composições desta cor. com registros originais desde 1895. A presença de seus membros em eventos relevantes da história nacional, visitas institucionais de figuras ilustres ao tribunal e até registros históricos nas variadas sedes do Supremo do Novo Federal. Ostentamos ainda o acervo de insígnios com as medalhas e as moedas e as condecorações que os ministros foram agraciados em reconhecimento dos seus serviços prestados à nação. E, por fim, o acervo de objetos integrados por utensílios pessoais dos ministros, com o verbo e graça a caneta de membro da Constituinte 46 do então deputado federal Aleomar Valheiro, saudoso ministro desta Corte, a máquina de datilografia utilizada pelo ministro Oscar Dias Correia, os gravadores utilizados pelo ministro Marco Aurélio, o mobiliário histórico do Supremo Tribunal Federal, com uma cabine telefônica que ocupava a sala das togas na antiga sede do Supremo. e obras de arte como as de autoria de Alfredo Seschiati e de Oscar Niemeyer. Não obstante seu ímpeto consistisse em reviver a história do Supremo Tribunal Federal, o novo museu já nasce com um olhar prospectivo e vanguardista, com efeito internautas de qualquer ponto do globo poderão visitá-lo de modo integralmente virtual, através de link disponibilizado no sítio eletrônico do nosso tribunal. Tenho a grata satisfação de informar que todo o acervo do museu já se encontra digitalizado, para que os visitantes possam realizar um tour virtual, o qual contará com a exposição do Solar do Lavradio à Praça dos Três Poderes, recontando os edifícios que abrigaram a sede da Suprema Corte Brasileira e suas histórias. No tour virtual, o usuário ainda será redirecionado para programas da TV Justiça, pertinentes ao tema que esteja pesquisando, bem como poderá visitar os demais prédios que o Supremo Tribunal Federal já se utilizou. Essa iniciativa se alinha com a missão de transformar o Supremo Tribunal Federal em uma corte constitucional digital, propiciando maior acessibilidade ao judicionado e transparência de seus atos à sociedade. Essa possibilidade, contudo, não exclui a riqueza da experiência presencial daqueles que têm disponibilidade de visitar a sede física do Museu da Corte. Na visita presencial, os visitantes poderão se valer de informações veiculadas por meios de QR codes, caso queiram obter maiores detalhes e explicação sobre cada item do acelo. Deveras, é importante lembrar que a concretização desse projeto não seria possível sem o apoio inestimável de nosso parceiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros e o Auxílio Financeiro Institucional do Banco Regional de Brasília, cujos representantes, mais uma vez, eu estendo os meus agradecimentos. Como forma de reconhecimento da importância da magistratura e da advocacia brasileiras para a história institucional do Supremo Tribunal Federal, foram cedidos espaços da área do museu para exposições periódicas sobre a curadoria da AMB e da OAB. Essas áreas foram especialmente destinadas a homenagear a história de ambas as instituições parceiras, bem como celebraram suas respectivas contribuições para a construção do sistema de justiça do nosso país. Por fim, procuro enunciar qual a carga simbólica desse novo museu. Muito além de ser uma elegantíssima obra arquitetônica, a remodelação do Supremo Tribunal Federal no seu museu carrega consigo uma elevada carga de simbolismo, qual seja o poder de tornar acessível à sociedade brasileira o patrimônio cultural e a narrativa histórica que culminou no fortalecimento institucional de sua Suprema Corte, a qual já conta com mais de 130 anos. Os painéis, vitrines, prateleiras e gavetões que compõem o acervo deste museu não são apenas adornos, ornamentos ou enfeites. Ao revés, são a história viva do Supremo Tribunal Federal e de membros de carne e osso que honrosamente ocuparam suas fileiras. Por conseguinte, este museu permite à sociedade compreendida quem foi, quem é e quem será o guardião da Constituição brasileira. Assim, poder-se reconhecer suas personalidades, seus rituais, seus eventos históricos e, acima de tudo, seu empenho contínuo em assegurar os direitos fundamentais e defender o regime democrático. Portanto, tenho a absoluta certeza de que o museu auxiliará a sociedade brasileira a não só melhor compreender o papel institucional do Supremo na República, como também refletir sobre o valor da prestação da justiça das cortes na vida de todos. Em apertada síntese, meu desejo é de que o Museu do Supremo Tribunal Federal se torne inspiração para outras instituições públicas no sentido de preservar sua história. Demais disso, faça com que cada vez mais a sociedade brasileira celebre a memória de suas instituições estudando sua história e refletindo sobre os seus rumos futuros. Na linha do eterno Albert Einstein, é preciso aprender com o passado, viver o presente e acreditar no futuro. além de instruir os cidadãos brasileiros sobre os 130 anos de história do nosso Supremo Tribunal Federal, a continuidade deste museu perpetuará as ações desta corte nos próximos 130 anos. Trata-se relembrar aos nossos filhos, aos nossos netos, como o Supremo Tribunal Federal zela pelo texto constitucional e age em prol do bem coletivo da nação. Cuida-se, em fim, de eternizar o trabalho árduo desempenhado pelas ministras e pelos ministros, pelas juízas e pelos juízes, pelas assessoras e assessores, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores que passaram por esta Suprema Corte. As futuras gerações poderão visualizar com seus próprios olhos que o Brasil contou com o seu órgão máximo do poder judiciário em diferentes momentos históricos, dos mais felizes aos mais turbulentos, nos períodos de calmaria e nos períodos de crise. Eis a nossa missão, guardar a Constituição, garantir a vigência do Estado democrático e direito e assegurar intransigentemente a fruição dos direitos fundamentais da população brasileira. Agradecendo e expressando o meu reconhecimento a todos os servidores que colaboraram diuturamente, que trabalharam para a realização desse momento que tanto nos orgulha, é com sensação de verdadeiro desvanecimento que declaro oficialmente aberto o Museu do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Neste instante, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux convida suas excelências, o senhor ministro Dias Toffoli e a senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, para juntos descerrarem as placas de inauguração das novas instalações do museu. Dias Toffoli e a senhora ministro do Supremo Tribunal Federal, para juntos todos para conhecerem as novas instalações do Museu do Supremo Tribunal Federal. Com a devida autorização, declaro encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Você acompanhou ao vivo aqui pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube, a inauguração do Museu do Supremo Tribunal Federal.